O que você acha? Vou pedir para as minhas já vestir a doutrina, tá? Tá bom, então. Você pode me chamar? Sim, também. Só que... Deixa eu te mostrar. E eu, assim, já... Organizando a foto para o centro de luz. Já estava lá embaixo, preparando a câmera. Acho que nunca fiz esse trajeto tão rápido. A gente não te ligou? Não, me ligou. Manda uma mensagem. Não vai ligar o nome. O horário. Vai ligar lá do sexto. Vem lá, porque seu rei está acordando mesmo. Dormindo. Gente, vai saber o que você não fez. Não vai ligar o nome. Vai ter duas? É... Mais estranho. Não sei se você acha. Não sei se você acha. Não sei se você acha. Você quer quem? É... Tô querendo chorar de novo. É só acessar e inserir os seus dados. Pronto. A sua digital no seu título de editor está aqui. Se você já tiver feito um cadastro correto. O seu digital já ficou. Você nem precisa levar um público. É muito mais prático. O que você vai ter com a rota do corpo? Pode ser a unha. Você vai fazer a bestezinha nesse primeiro momento. Aí a rena Oi Vitoria vai ter c следivo. Os profetas do Senhor. Não dá pra você ver da porta do lado de fora. Tem um vídeo, mas ele é fracionado. Você não vai conseguir tirar foto. É, mas você não consegue me dedicar. Ela pode acompanhar só para ela me pegar a secadinha lá antes da anestesia? Pode, mas a anestesia pode. Já está indo. O doutor falou isso, eu estou vendo. Mas, tá, eu vou confirmar lá na sala, porque a sala é meio pequena, é meio menino. E aí já vem a anestesia da anestesia, com dois acompanhantes, eu vou confirmar quando eu vou sempre perigo. Por causa da temperatura, porque a sala é mais quente, se não fica muito quente pode contaminar o quente. Mas eu vejo com ela lá, tá bom? Um beijo para a anestesia. Só para a gente. O que é isso aí? É, minha vó, minha vó, também está me vendo. Oi, vó. Ela está comentando, não está acreditando nisso não. Oi, vó. Beijo. Eu não consigo falar, gente. Mãe! É só jogar para cima, aí ele abre a câmera. Aí, a rádio, ah, não, aqui não é essa. Ai, meu Deus, espera aí. Eu vou colocar assim, a câmera aqui. É gemelar? É, gemelar. É, gemelar. Aí, de lá, de lá, assim, aparece os olhos. Vamos? É, gemelar. É, gemelar. Então, vocês viram aí, já já, enquanto o nosso programa vai começar a revisar. Um abraço. É, gemelar. Já, já eu volto. A Jo já foi lá pra dentro Pra receber a anestesia Estão preparando ela lá Daqui a pouco eu estou indo lá pra sala Aí eu faço outra aí Pra informar vocês Beleza? Estão preparando ela Porque se entrar agora Desmaia lá dentro E muito né E aí A moça veio agorinha Buscou as roupinhas Já foi levar pra lá Só estou aguardando Daqui a pouco vão me chamar Estão preparando ela lá Beleza? Você já chegou aqui no hospital? E a dona Leica, tá bem? Tá agoniada? Vamos ver se a internet lá vai ficar boa, né? Mas eu acho que vai dar bacana Aqui tá tranquilo Beleza? Daqui a pouquinho eu volto de novo Pra não descarregar o telefone Até já Tchau Tchau Obrigado Elas estão aonde? Aqui? Que isso? Que isso mãe Tá bom A outra tá lá Posso ir lá ver a outra? Pode Será que eu dou conta? Tô tremendo demais Tô tremendo demais Tô tremendo demais Só você Não Deixa eu botar aqui pra cá Sem pegar meu dedo Assim, ó Aí Vai Bola A primeira qual? Essa é a Amanda. A primeira? Ela? Essa é a Amanda. Oi! 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 Tá bom, tranquíела. 30 e meio? Cadê o papelzinho da Carol? Eu vou fazer aqui pra ele dar um 28 e 9 Carol também Esse aqui é o Favit A vitamina K que a gente faz no bebezinho Pra evitar que ela tenha algum tipo de hemorragia Nas primeiras horas de vida Tá bom? A gente faz um olhinho pra beber E duas gotinhas na gente Pra evitar que ela tenha algum tipo de hemorragia De infecção hospital Tá bom? Que onda Tá ou não? Eita É a pulseirinha dela que você já conferiu É Gemela 1 Tá Isso Isso Será que nasceu o primeiro, né? 10 e 42 E a outra 10 e 44 E a outra 10 e 44 Mais ou não? Sim E aí ela já se informou, né? Sim, sim. Deixa eu dar o outro lado. Pode rejeitar. Tá duas do lado aqui, ó. Aí ele... Pode apertar aqui. Ó. Já fez o pacotinho lá, ó. Aqui é o princê. É. Ô, meu Deus, ó. Pronto? Pronto, eu vou pesar, tá? Ah, tá. Deixa eu descartar lá. Vou pesar o bebê. É o segundo, você vai pesar? É. Isso é a Carol, ó. Bora, Carol. Ó, Carol. É Carol. Vamos ver você, Carol. E aí, meu Deus, ó. Dois, quatrocentos e... Cinquenta. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Firmou. Firmou. Tirou, pai? Tchau. Oi, Tietinha. Oi. E o quanto é esse daí? Dois, quatrocentos e quarenta e oito. Dois, quatrocentos e oito. Fale, hein? Ela tirou, cara. Deu, cara. É tirou a dor aqui. Quarenta e oito. Eita. Nossa, ele é muito esperto. Obrigada. Hoje, irmã, oito. Oi. Oi. Fofíssimo, oi? Oi. Fale, oito. Fale, oito. Calmoa? Isso, meu Deus, senhor. Tá ficando quentinho. Tá bom, valeu, obrigada. Calma, ele tá... Me dá uma... Já tá lá. Me dá uma... Uma touquinha? Tu quer uma touquinha? Elas pegam, eu tô até pensando como é que eu vou pegar. Primeira vez, no último. Elas pegam e vai, vira e... Vai quebrar não! Mas bebê não é de cristal não. Não quebra não, papai. Agora é o que não quer. É, manda. O G1 é a Amanda, o G2 é a Carol. Uma é dois minutinhos mais velha que a outra só. Ó, A gente vai fazer pra mim, que eu tenho uma delocadinha e ela... Quem é a Amanda que é a Carol? Ixi... Ó, meu Deus, será que vai ser assim? Não. Tô sem? Já vou te dizer que não. Daqui umas 12 horas isso já começa a mudar. Eita! Tô faltando aqui uma coisa. Tô faltando uma coisa. Tô faltando uma coisa. Ó, vai se iludir, né? Achando que vai ser assim. Primeiras 12 horas é assim, 24 horas. Depois já começa a chuva. Amanhã eu vou passar lá no quarto e eu me pergunto. O que foi a noite. Mudou muito? O que foi a noite. No início é... São flores, tá? É, depois... Mas pelo menos tem um monte de parente aí. Olha a tia aí, ó. A tia tá tudo aqui, ó. A tia tá tudo aqui, ó. Tudo pra ajudar. A tia tá tudo aqui ao vivo, assistindo. É tudo mentira. Depois cada um vai pra sua casa, só o pai e a mãe, viu? Às vezes a avó quando pode. É, isso aí é verdade. Eu tô no hospital, tá todo mundo depois. Você tá de plantão hoje? Todo mundo vai pra volta do seu trabalho. Tá? Tá de plantão? Eu trabalho expediente. Tá? Né, ó, eu peço estar lá perto.